Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Oi gente, olha que maravilha! Eita! Ainda estou em viagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Maravilha! Olha! Coisa bacana, coisa linda Pois é gente! Deus deu poder, deu autoridade, deu conhecimento ao homem Não foi Deus que colocou, foi o homem Deus deu autoridade ao homem de colocar nome nisso aqui E combina com ela, acerola Aleluia! Coisa linda! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Você ama a Deus? Você serve a Deus? Laranja Combina com ela? O nome laranja combina com ela? Deus deu capacidade, Deus deu inteligência ao homem de colocar Nome Em todas as coisas Maravilha! Oh glória! O passarinho agora está cantando um pouco Que já é 5 horas da tarde Mas de manhã isso aqui é coisa linda Isso aqui de manhã Os pássaros estão cantando Que só uma beleza É cardeal É sofrer É um monte de pássaro aqui que eu não sei nem o nome Limão Ei limão O cara fez um enxerto aqui com limão Lá da da China Show de bola Olha pra ir Eu vim sabe o que gente? Olha Pé de jaca Eu vim aqui atrás Opa! Laranja Vou pegar Tangerina Tangerina Mexerica Sei lá Apocã Da forma que você conhece aí A gente vive no Brasil Então cada lugar de um Eu vim atrás disso aqui Oxe Tá verde Ó Conhece? Aqui na Bahia Chama Siriguela Agora não sei Como é que chama aí na sua região Deixa eu ver se eu acho aqui uma madura Eu tô de chinelo aqui Aqui ó Ó Ei maravilha Show de bola Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Então Se você ama a Deus Se você confia nele Acredita nele Tudo vai dar certo meu irmão Tá bom? Independente da sua raça Independente do seu credo religioso Independente do que você faça Independente de quem seja você Tá bom? Acredite em Deus Tá bom? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Deus faz as coisas acontecerem No seu determinado tempo Tá bom? Então tenha uma ótima semana E que O Senhor Deus Continue sendo o centro Da sua vida Maravilha Dá o like aí gente Muito obrigado sided Eu tchau Ou 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 Ou